Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal e hoje vou testar juntamente com vocês esta esponjinha de bludo. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho das dedicações. É só clicar no botão vermelho aqui abaixo e já me estão a ajudar. Nós recentemente chegamos aos 3 mil subscritores e fiquei tão feliz em receber tantas mensagens, por isso, muito obrigada desde já. E não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, se gostarem. E agora sim, vamos começar. Então, malta, eu, ao mês e tal, recebi em casa esta encomanda e eu fiquei muito feliz porque eu estava ciente que ia parar para a alfóndega. Eu não sei se alguém aqui segue a Rita Serrano. A Rita Serrano é uma youtuber que faz vídeos 5 vezes por semana. Eu gosto muito dela e ela já, em uma stamp, fez uma review destas esponjas que se chamam Juno Spawns. Eu fiquei muito curiosa porque elas são de veludo e a Rita adorou. Então, eu disse, ok, eu sei de experimentar. Eu não tenho nenhuma Beauty Blender, estou mesmo a precisar. Vou comprar. E assim foi. E então, por 4 esponjas assim, custa 20 dólares. Só que eu ainda tive um desconto de 4 dólares porque inscrevi-me lá no e-mail. Então, descontou-me 4 dólares. Mas, para além disso, ainda tem 9,29 de shipping. Ou seja, a transportadora, pronto, para trazer para casa. O que deu um total de 25,99 dólares. E este total em euros fica mais ou menos em 6 euros. Eu acho que é um ótimo valor para uma esponja porque, não sei se sabem, mas a Beauty Blender, que é a esponja conhecida, custa 20 euros. E temos aqui algumas informações em que isto aqui é cruelty free. O que é muito, muito fixe. Gosto muito quando os produtos são cruelty free. Portanto, são escolhidos. E isso tem esse cuidado. E também é latex free. A marca chama-se Juno & Co. E é uma microfiber velvet sponge. Então, é uma esponja de veludo. Eu já experimentei, malta. Eu não consegui aguentar. E também eu quis tratar aqui um vídeo e uma opinião mais formada, mais sólida para vocês. Então, eu já tenho aqui uma esponjinha aberta. Então, esta é a minha esponja. Está toda suja porque eu realmente tenho utilizado todos os dias porque eu queria ter uma opinião bem formada para vocês. E ela, assim, à primeira vista, eu lembro-me de achar que ela era um pouco dura. Não achei que fosse a coisa mais mole da vida. Mas o veludo é muito interessante. Eu não imaginava que fosse assim, mas é veludo. É muito, muito macio. Eu coloco na pele, é mesmo muito confortável. Mas foi esta a minha primeira impressão quando peguei na esponja. Aquela não era muito mole, mas que eu também tinha de molhar para ver toda a performance da melhor forma. Também aqui dentro vem um papelinho que nos dá algumas indicações. Basicamente, explica-nos como é que nós podemos limpar a esponja. E depois também alguns truques para utilizar a esponja. E diz aqui que a esponja funciona no seu melhor molhada. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou utilizar a esponja molhada. E vou-vos mostrar o antes de estar molhada e o depois. Porque ela expande bastante. Então, vou-vos mostrar isto. E, basicamente, isto dá para tudo. Dá para liquid foundations, concealer, ou seja, bases líquidas, corretores, para pó solto, para bases em pó, para contorno, blush. Diz que dá para tudo. Então, eu sinceramente, eu vou utilizar isto para a base, para o corretor. E também vou utilizar para o contorno e para o blush. Mas vamos ver como é que funciona. Depois já no final digo-vos quais são as minhas considerações finais. Neste manto, eu vou molhar a esponja. Então, já fiz aqui um zoom-in na imagem para vocês verem tudo melhor. Arranjei as sobrancelhas porque, realmente, elas estavam péssimas. E ninguém merece levar com elas daquela maneira. E, agora sim, podemos começar. Diz aqui, especificamente, neste livrinho de recomendações para não colocarmos o produto logo, diretamente, na esponja. Então, eu não vou fazer isso. Esta base que eu estou a utilizar é da L'Oreal Paris e é Infallible Total Cover. Ela tem uma portura muito fixe. Então, eu coloquei aqui um bocado na mão. Ela é um bocado grossa, esta base. E, por acaso, acho que ainda não a utilizei com a esponja. Ah, devia ter colocado primeiro deste lado para vocês verem a diferença. Ok, vamos ao momento da verdade. A esponja está bem molhadinha. Não sei se conseguem perceber a diferença. Ficou enorme. E vamos dar-lhe, então, pancadinhas. Ela é muito suave mesmo. O voo doido ajuda bastante nisso. Ela não absorve muito produto, mas, ao mesmo tempo, dá um ar natural à base. Estou a sentir isso. Gosto do efeito com que fica. E, realmente, é isso que eles prometem. Eles prometem um look natural, mas sem tirar a cobertura. E, realmente, não tireu. A base continua a ser fantástica. E algo muito fixe é que esta parte aqui de baixo é esponja. Ou seja, nós podemos ir lá para dar um toquezinho. Se nós sentimos necessidade. Eu, por acaso, não sinto. Acho que está ótimo. Então, vou passar para a outra parte do rosto. E, pronto, com uma camada de base ficou assim. Eu acho que está ótimo. Acho que a cobertura está lá, mas dá um ar natural. Estou, assim, bem melhor do que estava antes. Vamos fazer aqui um one-see-to-face para vocês verem. E, agora, vamos experimentar com o corretor. Vou novamente com a esponja e vamos ver como é que isto corre. Mas, pronto, é assim que fica com o corretor e a base. Eu gosto imenso. Acho que dá um ar mais natural. É fácil de aplicar. E isto aqui ainda diz, então, que dá para colocar contorno e blush. Eu tenho blush em pó. Tenho aqui este contorno que é da Benefit, que é o Dew da Hoola. Eu nunca uso isto porque eu não gosto muito. Mas vamos lá ver se isto vai funcionar. Tenho sempre imenso medo de usar isto. Porque, tipo, tem medo que mancha e que extraga tudo. Mas, hoje, vamos ser corajosos e vamos tentar fazer isto. Ok? Ok? Eu gostei. Estou satisfeita. Eu, por causa, ainda não tenho utilizado a esponja para fazer isto. Mas, fiquei satisfeita. E, agora, resta-nos o blush em pó. Que, este, eu acho que não vai funcionar. Apesar de dizer que sim. Mas, eu acho que não. Ok? Neste lado, fiquei com uma mancha. Mas, eu acho que basta depois vir um bocadinho. E esbater. E funciona bem. Porque, quando tivermos uma coisa aqui, depois funciona bem. Sim. Funciona. E, pronto, malta. Foi assim que ficou a maquilhagem utilizando a Junos Pondes para colocar base, corretor, contorno e blush. Eu acho que faz o teu trabalho muito bem e agrada-me imenso ter essa esponja que dá para fazer várias coisas e que deixa um ar natural, mas sem tirar a cobertura. Mas, antes de então, de fazer as minhas considerações finais, eu vou acabar a minha maquilhagem e já falamos. Então, malta. Já estou com a minha maquilhagem toda prontinha. E só quero responder algumas questões que eu tenho quase a certeza que vocês irão fazer. Então, primeira questão. Juno & Co. é de segurança. Eu acredito na marca. Eu pesquisei bastante e não tive qualquer problema na minha encomenda. Aliás, eu pensava que ela ia demorar muito mais tempo, que ia ficar preta na alfóndega, mas não. Correu tudo bem e então eu fiquei mesmo muito satisfeita e não há dúvidas de que esta belezura faz aquilo que promete e é realmente uma ferramenta que eu agora considero indispensável à minha maquilhagem. Então, quanto tempo demorou a chegar cá à casa e se eu paguei a alfóndega? Eu já respondi a isso, mas relativamente ao tempo que demorou a chegar, eu fiquei muito surpreendida porque chegou mesmo muito rápido. E foi mais ou menos entre duas, duas semanas e meia. Eu achei que foi mesmo muito, muito rápido porque eu estava a esperar que isso demorasse, sei lá, três meses, incluindo a alfóndega. E não, não ficou preso na alfóndega. Eu pensava que ia ficar, visto que foi uma encomenda de mais de 20€, porque foi 25,99€ e não sei se sabem, mas quando eu tropeço os 20€, supostamente, fica preso na alfóndega. Mas, neste caso, não ficou. Sei de gente que já encomendeu e ficou, não de cá dos Açores, mas de Portugal Continental, porque eu fiz alguma pesquisa e encontrei. Mas essas pessoas também não pagaram a alfóndega, simplesmente ficou preso, o que fez com que demorasse mais a chegar. No meu caso, eu fui uma sortuda e recebi tudo certinho, super bem embalado naquele envelope. E quando precisar de mais esponjas, não vou hesitar em encomendar novamente, porque realmente fiquei muito, muito satisfeita. Relativamente à qualidade, preço, eu acho que, como a Inês Loxinha diz, é um bebê bom e barato. E pronto, se tiveram alguma questão, não hesitem em deixar aqui nos comentários que eu terei tudo a gosto em responder. E pronto, espero que tenham gostado deste meu Será que Funciona? E sem dúvida é que funciona. E se sim, não se esqueçam de deixar o like aqui abaixo no vídeo, é muito, muito importante para mim. Vai lá e vou esperar por vocês. Ok? Já está? Obrigada. E também aproveitem e subscrevam o canal, não é? E ativem o sininho e as justificações para estarem a par de tudo. E pronto, tchau, tchau, beijinhos!